O que o mundo nas redes sociais parece perfeito? Já todos sabíamos. O que não sabíamos é a quantidade de truques que existem. Uma modelo muito popular no Instagram decidiu revelar o que está por trás do sucesso e desistiu das redes sociais. Primeiro, muitas das publicações são pagas por marcas. A modelo chegou a receber 2 mil dólares por uma fotografia. A Sina O'Neill recebeu 400 dólares para usar este vestido nesta foto. Aqui foi paga para usar este top e estas calças. A modelo australiana até foi paga para fazer publicidade a uma marca de chá. Esta foto valeu-lhe mais dinheiro. E esta também. A Sina tem hoje 19 anos e é uma estrela nas redes sociais desde os 13. No total, tem quase meio milhão de seguidores. Agora decidiu pegar nas fotos do Instagram e reescrever a legenda com a verdade. Alguns looks foram usados só para a fotografia por uns minutos. Aqui confessa que não pagou pelo vestido e que tirou imensas fotos até chegar à mais sexy. A foto está tirada, claro, de forma a parecer que ficou assim à primeira. Quase desprevenida. E quanto às fotos a relaxar no Instagram, a Sina goza consigo própria. Diz ela que, no fundo, não há nada de zen em tentar parecer zen e tirar uma foto a ser zen. Depois disto tudo, a Sina já criou um site para inspirar outras raparigas a deixarem o vício das redes sociais e a desfrutarem da vida real. Chama-se Let's Be Game Changers, um pedido para mudarmos o jogo. Sem maquilhagem e com acne, ela explica tudo. I was only ever happy when my content did well or when a brand deal was really, really good or when people told me I was doing well, when people told me they liked me. That was my happiness. My happiness wasn't just waking up each day like, fuck yeah, I'm doing something cool today or like, I'm changing this up. Like, I didn't feel this energy that I felt this last week by creating my website. I have barely slept. You can probably tell. I didn't even wash my face, so my skin's just like, how it is. But I don't even care. I don't care that I have acne. I don't care that my body isn't as toned as it was when I was 16. I don't care, I don't care. I just, I love this feeling of like, social approval. Let's say to each other that we're more than a fucking number, right? We're more than how good we look in that photo. We're more than how great we can dress ourselves up. Like, I don't know, that stuff's fine. It doesn't even matter. Wear makeup, don't wear makeup. Wear cute clothes, don't wear cute clothes. It doesn't matter. It matters how you're feeling inside. When there's inspiration running through you and you feel like, yeah. It's a sense of power. And I believe humility where it's like, I don't really know much, but I want to find out. I want to know what I can do. I really want to make a difference here. Um último segredo revelado pela própria. Para se ver a barriga completamente lisa, a modelo mal comia em alguns dos dias. A Sina diz que estava viciada na aprovação dos outros, nos likes, nos elogios e no número de seguidores a aumentar. Como é que este vício vai ser curado se quase todos o temos? E aí Tchau, tchau.